E aí galera, que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Alberto trazendo mais um vídeo e Uncharted 2, galera. Vamos jogar aqui o começo do jogo. Joguei um pouquinho aí do Uncharted 1 com vocês e vamos jogar agora o Uncharted 2, né? Vamos ver como é que tá aí a remasterização no segundo jogo da franquia. Eu quis fazer o começo desse 2 aqui porque o começo desse jogo é um dos melhores começos, inícios de jogo ever, beleza? Então vamos lá, campanha normal. Ok. Ele vai carregar agora, beleza? Salvar. Vamos lá começar Uncharted 2. O que que aconteceu? Ai, é meu sangue. É meu sangue. É muito sangue. Meu Deus. Droga. É isso aí galera Esse começo é espetacular A primeira vez que você joga isso aqui A primeira vez que eu joguei Pelo menos Foi tipo Caramba, o Drake tá ferrado Caraca, ele tá num trem De virado, vai cair, tá ligado Foi absurdo, cara, a primeira vez que eu joguei O começo De a maneira que ele mostra, sabe Que o Drake tá ali nesse trem, é bem bacana Vocês acabaram de ver E é bem foda E inclusive, eu não sei quem foi, parece que foi o DJ Abrams Se eu não me engano Ou foi o... Puta, foi um diretor, cara, muito famoso Que elogiou o começo desse jogo Diz que era foda e Queria adaptar pra um filme dele Então, a gente pode em breve Ver esse começo do Uncharted Em algum filme, cara Obviamente seria mais legal Se fosse em algum filme que tivesse a ver, né Com a temática Sei lá, aventura Alguma coisa assim É bom Tá bom Beleza Segura, Drake Segura A reação do Drake é muito da hora, cara Beleza Esse começo é foda, véi Subi pela beirada Pulou Show de bola Agora eu tenho que pular pra lá Isso Eu joguei esse Uncharted 2, cara Há muito tempo Faz uns 4 anos Ah, não Nossa, ainda bem que eu caí na parte de baixo ali É... E foi a última vez que eu joguei, né Eu joguei Zerei Mas eu não lembro de nada, cara Como eu falei Foi há 4 anos, mais ou menos, né Pra vocês terem ideia A última vez que eu joguei o Uncharted 2 Foi antes de lançar o 3 Que foi em 2011 E foi tipo uns 4 meses antes de lançar o 3 Então foi bastante tempo Mas esse começo aqui não tem como esquecer, né Mas o resto da história O que acontece Como é que se desenrola Eu esqueci tudo, véi Exatamente tudo Mas... Tá aí, né O Remaster tá aí pra isso Pra você rejogar E relembrar E pra quem não jogou Poder jogar E tá bonito isso aqui, hein Já era bonito o Uncharted, né É... O Uncharted 1 É que tem mais Modificações, né Tanto na modelagem Quanto na... No shader, né Que seria sombra Roupas E objetos De personagens É o que mais tem O Uncharted 1, né Modificações que a Blowpoint fez Ô, Drake Vem pra cá, véi O 2 e o 3 Não tem tanta Porque eles já eram Jogos Muito bonitos E o 2 Nem se fala, né, cara Esse começo aqui no PS3 Já era absurdamente foda Corre, Drake Corre Cutscene Essa cutscene é da hora Pode me pagar um drink? Mas o que você tá fazendo aqui? Tava te procurando, cara É pra ficar honrado Ou preocupado? Talvez um pouco dos dois Vem cá Tem um trabalho pra nós Mesmo? Um cliente Quer nos pagar Uma boa soma de dinheiro Pra adquirir Um certo objeto pra ele Beleza, tô escutando Bom Você não vai gostar de ouvir Ah, não Não, você tá ficando maluco? Sim, só Me escuta só pelo segundo A gente conhece duas pessoas Que morreram Tentando roubar algo desse lugar E uma que conseguiu escapar É, por pouco Não dá pra fazer isso Sem você, Drake Você foi o único Que conseguiu E você, melhor do que ninguém Sabe que é um trabalho pra dois Não, não, não Três, na real Certo E falando nisso Lá vem ela Chloe, Fraser Nate Drake Nathan Drake Oi, Harry A Chloe aqui Uma das melhores motoristas da área Ela vai cuidar da gente Imagina Tá bom, olha Já tô com tudo planejado A gente entra pelo esgoto Ah, já começou bem O que nos leva até o pátio De lá a gente sobe pelo muro Corre pelo telhado E cai bem no meio da sala de exposições Melhor impossível E o que poderia valer esse trabalho Você pergunta Não pergunto Mas continua Só isso Uma lamparina É Isso não vale nada Não entendo A gente também não Por isso a gente veio falar com você Bom, parece que vocês estão trabalhando Pra um maluco Um colecionador que tem muito tempo E dinheiro pra gastar E aliás Isso não vale nada mesmo Calma aí Tem mais Como é que tá o seu latim do século XIII? Onde é que você arrumou isso? Peguei Emprestado nos arquivos do maluco Em Trebison Fomos pegos por ladrões Meu pai, Maffeu e eu Fomos roubados de nossos maiores tesouros Isso foi escrito por Marco Polo Sim, até aí A gente conseguiu decifrar Infelizmente o resto não faz sentido Espera aí Para que não caísse em mãos erradas Escondi meu grande pesar No mais inesperado dos lugares A luz do grande Khan Abriga o destino dos três E o que eu disse E o que eu disse é só bobagem Está falando da frota perdida Com licença, alguém quer me explicar? Marco Polo vai embora da China Com 600 passageiros e 14 navios Carregados de tesouros de Kublai Khan Ele desembarca na Pérsia um ano e meio depois Só com um navio sobrando e apenas 18 passageiros Ele registrou todos os detalhes da jornada Mas nunca disse o que aconteceu com todos os navios e os passageiros Então em algum lugar por aí tem 13 navios com o tesouro do imperador esperando para ser descobertos? Sim, e é isso o que seu cliente está procurando Olha só essa lâmpada Ela está coberta de uma escrita oriental Deve ter sido um presente de Kublai Khan A luz do grande Khan Abriga o destino dos treze Marco Polo escondeu alguma coisa nessa lâmpada Alguma coisa que indica o local da frota perdida Então A gente vai passar o cara para trás? Pode crer Com certeza Tá dentro então? Ah, que se dane Não tem como isso dar errado Ou será que tem? É, galera Esse negócio do trem aí eu não lembro, cara Eu juro que eu não lembro de nada do The Witcher 2 Eu não sei se é antes ou se é depois Desse negócio aí Eu sei que o jogo tem meio que essa parada, né? Que ele fica indo e voltando Eu acho Tô meio perdido, cara Tenho que rejogar esse jogo realmente Por favor, não me dê spoilers Eu quero rejogar isso aqui Apesar de eu já ter jogado Mas olha só O Uncharted sempre teve essa parada, né galera? Ah, o primeiro foi Floresta O segundo foi a neve E o terceiro foi areia, né? Qual vai ser Qual vai ser O elemento que é Que o Uncharted 4 vai Melhorar e deixar foda, né? E realmente A neve desse jogo aqui é foda, cara A gente tem que ter um Coisinha meio stealth aqui Eu acho Beleza Passar Vai, Drake Puxa Tá bem bonito, hein? Galera A comparação que eu prometi pra vocês Vai sair nessa semana Beleza? É Eu vou fazer do primeiro jogo E do segundo Eu não sei como é que eu vou fazer Eu tô pensando em fazer do primeiro Do segundo Não sei se eu vou fazer do terceiro Mas vai ser Se for fazer do primeiro e do segundo Vai ser tudo um vídeo só Beleza? Merda Eu tenho que usar pistola, velho Beleza Beleza Cadê a pistola? Aqui Um, dois, três E Yeah Eu dei um trito de pistola E ninguém ouviu, tá ligado? Esse é o nem para recarregar Drake com frio Essa linguagem corporal do Drake é foda Ai Nossa Maldito karma Maldito karma, exatamente Bom, galera Esse vídeo já tá um pouco longo Só queria realmente mostrar esse começo aqui Do Antirater 2 pra vocês Que é Foda Bagarai É Quiserem mais vídeos aqui do Antirater 2 Por favor, comentem Como eu falei pra vocês A série Eu vou estar trazendo depois Tá, não agora Futuramente Eu acho que lá no final do ano Começo do ano que vem Beleza? E Vai começar obviamente Pelo Antirater 1 Depois o 2 Porque o 3 já tá no canal Mas por enquanto Não vai ter a série Dos jogos aqui no canal Beleza? Então é isso Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo O que você Achou desse remaster Ele tá bem bonito aqui Não sei se vocês vão conseguir Notar a diferença Pelo YouTube Apesar que Como eu falei O Antirater 3 no PS O Antirater 2 No PS3 já era muito bonito Enfim Galera É isso Até o próximo vídeo aqui do meu canal Um abraço Fui Finalmente Tchau 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 Tchau